Já imaginou uma televisão sem sinal? Eu acho que ela ia perder a sua utilidade. Imagina você ter uma televisão ou ainda não ter o que exibir. O rádio é a mesma coisa. Imagina sem a frequência. Já pensou um celular sem a rede? Sem Wi-Fi, ou 4G, 5G, ou seja lá o que for? Eu acho que o seu celular perderia 90 e tantos por cento de utilidade sem internet ou qualquer tipo de forma de comunicação. Assim também é o cérebro e a mente. Já fizemos até um vídeo aqui falando sobre isso, que há uma diferença gigantesca entre cérebro e mente. E o corpo e o espírito? Do mesmo jeito que a televisão não teria utilidade sem o sinal, o rádio também, o celular sem a internet, ou a possibilidade de ligação, como seria um corpo sem o espírito? E o que de fato é um corpo sem o espírito? Bom, você já entendeu. Essa conexão é dada a todo momento. Quando essa comunicação começa a criar ruído, ou nós temos interferências nessa captação de entendimento, dos insights, das ideias, nós começamos a ter, digamos assim, problemas. Determinadas interferências acabam, digamos assim, é quase que como se estivesse emitindo um sinal pirata. Por isso que é tão interessante nós nos conectarmos aos astros, olhar para o Sol, para a Lua, para as estrelas, colocar o pernagrama, mergulhar nas cachoeiras, nos mares, para que nós possamos nos conectar à divina criação, à força da natureza. Uma coisa que eu tenho falado bastante com os meus amigos, meus pacientes, e por onde eu passo, tendo a oportunidade de falar com as pessoas, é que toda vez que nós nos distanciamos da natureza, nós adoecemos. Vivemos num mundo onde nós temos que comer uma maçã, comer linhaça, ler um livro, estar bem fisicamente, ser pai ou mãe ou marido ou esposa, cuidar dos filhos, cuidar da vida. Nossa, essa conta não fecha. É muita coisa para poucas horas. As atribuições, as cobranças, as tarefas, crescem todos os dias, mas o dia continua com 24 horas. Olha, quem sabe nós possamos mudar a nossa forma de ver a vida? Olha, a vida é com muito mais clareza, entendendo as nossas limitações e fazendo as escolhas certas. E por falar em escolha certa, o que você acha de se reconectar com a natureza? Repito, toda vez que nós nos afastamos da natureza, nós adoecemos. Será que você não precisa se reconectar com a natureza? Pensa bem. Fica a dica. Tchau.